A CIDADE NO BRASIL 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 Tem um cara em cima da casa amarelo, cara em cima da casa amarelo Cara em cima da casa amarelo Em cima da casa Olha onde a granada veio, cara Pulou, pulou, pulou o telhado Tá avançando, tá avançando Passou aqui, dei capa, dei capa, dei capa nesse mercado Bora abrir, bora abrir, abri, começão Boa, boa, boa Nossa, mano, esse patch tá muito roubado, cara Lá da casa amarelo o cara jogou uma granada aqui, mano Que roubado, velho Nem tem, mas é roubado Mas essa granada tá parecendo um lança-granada, porra Aonde é o autobut? Aonde é o autobut? Aonde é o autobut? Dois gel autobut? Dois gel autobut? Puxar um gel, bora Um gel na cara Tô aqui já Tá na bolha, tá na bolha Lança, lança Vou fazer granada dentro Vou fazer granada dentro Fiz granada dentro, nada Vou avançar pela esquerda Boa, boa, boa Tão descendo 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 os outros dois pela esquerda à direita Vou avançar, vou avançar Tá de barret Tem de barret lá em cima ainda Tem de barret em cima Vou avançar nele Vou avançar nele Um tiro, um tiro Matei, matei Dei mil peito nele Da onde? Da onde? Tô ligado, tô ligado, tô ligado Vou ecoar pra vocês Tomei o capa ainda Tô com um gel só Tô com um gel, um gel Aonde? Tomei Tomei, peguei Peguei, peguei 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 Tu tem bomba, mano Trem Viu Mãe grana Trem 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 Deu bem, derrubei, derrubei um, tirei tanto para o outro Peguei um monte de jogo aqui Olha, em cima da branca aqui, dois Aonde? Aonde, Deddy? Aonde? Aonde? Tirei 195 de um Calma ai, calma ai Deddy, puxa ainda não Puxa ainda não, calma, calma, calma Deixa eu pegar Vector aqui Peguei Vector, calma Bora Tô juntando Eu tenho, eu tenho o granado Eu tenho, eu tenho o granado Vou fazer, vou fazer Fiz uma Vou fazer outra Fiz no mesmo lugar Não tem ninguém marcando ou tá dentro do CR7 Bora Fui Eu dei um Nossa, a arma é muito roubada Só tem um vivo Fiz um Fiz Chega Fiz O que é isso? Posso bater direto. Transcrição e Legendas Pedro Negri